O que é o Fora de Série? 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 Não faço ideia, lá está Parece uma série que está Desde sempre na minha vida Estávamos mesmo a falar disso há bocado Tu és só um ano mais velha? Eu sou de 88 de janeiro O Série lá está a estreia A 5 de julho, claro que não vi Desde o meu primeiro ano de vida Sou capaz de ter visto quando passou para a TVI Às tantas da madrugada Às tantas da madrugada Mas já os meus irmãos me falavam muito do Seinfeld Por isso deverá ter sido mais ou menos por essa altura Que eu comecei a ver assim De forma mais fiel Várias pessoas falam-me disso De que o Seinfeld dava muito tarde na TVI Sim, às 4 da manhã acho eu Era assim qualquer coisa É uma coisa que quer dizer A sitcom mais famosa do mundo na altura A passar à hora das calé vendas A malta não queria arriscar Não queriam arriscar, sabes? Nunca se sabe Isto pode ser um flop Daniel, o teu primeiro contacto com o Seinfeld Também foi Nas madrugadas Em diretas A fazer diretas por causa da TVI ou não? Não, não, não Eu sou dois anos mais novo que o Seinfeld Pronto E eu o primeiro contacto que tive com o Seinfeld Foi na verdade Na saudosa Cic Comédia Também Onde passavam episódios a seguir salvo o erro Ao Jay Leno E antes do Conan Estava assim enfiado entre duas coisas Que eu lembro-me de gostar de uma e não gostar de outra Também são duas pessoas que eu ouvi pela primeira vez falar Por causa da Cic Comédia De facto esse canal Sim E também acontecia logo ali a seguir O Everybody Loves Raymond Ah sim, eu gostava tanto dessa série também Completamente diferente do Seinfeld Sim, não tem nada a ver A máxima do Seinfeld Do no hugging, no learning Era o oposto É quase única Nas sitcoms E nas séries em geral E lembro-me que foi aí que eu vi pela primeira vez E não fazia a mínima ideia do que é que estava a ver E o primeiro episódio que eu vi Foi curiosamente um episódio especial Que a série tem Para o final Com uma canção dos Green Day Que é uma espécie de um flashback De toda a temporada E que foi a primeira coisa que eu vi E eu pensei no Brasil E eu pensei A time of your life E eu pensei Ah, que engraçado Esta série começar assim Eu não sabia que estava a ver o último episódio Praticamente Da série inteira Mas eu acho que isso é para ir na oitava season Não é? Ou seja, isto é Salvo erro O episódio antes Do final Exatamente Pois é Pois é Já é na nona E isso foi a primeira coisa que eu vi No Seinfeld E depois voltei tudo atrás Depois comecei a colecionar os DVDs E eram a minha companhia De férias De férias Eu acho que revi a série Umas oito ou nove vezes Em DVD Epá, ainda hoje Acho absolutamente extraordinário Sabes que De facto Agora estavas a falar Da Cicomédia E estava-me a vir flash À cabeça Porque eu também me lembro E lembro-me exatamente Da primeira vez Que vi o Seinfeld Porque tem a imagem na cabeça Sei que Era uma das primeiras temporadas Porque o Seinfeld Ainda tinha os momentos de stand-up Que Acho que podemos todos dizer Que De tudo o que há de bom do Seinfeld Ninguém pode dizer Que o stand-up é a melhor coisa Sim Ou seja Era agir mais para dar um mote Sabíamos mais ou menos Sobre o que é que ia Sobre o que é que iam falar Mais ou menos Mas sim É um bocado dispensável Sim Não Mas fazia parte Dar um mote ao episódio Sim E lembro-me Não me lembro exatamente Qual foi o primeiro episódio Que vi Mas lembro-me do primeiro episódio Que me causou um impacto muito grande Que ainda hoje É dos meus preferidos E já deve ter visto Mais de uma dezena de vezes Que é o da biblioteca Não sei se lembram desse episódio Em que o Seinfeld É contactado Por um senhor chamado Mr. Bookman Que é dos melhores nomes de personagens Porque é um inspetor da biblioteca Que está encarregue de Pronto Livros requisitados Que nunca foram devolvidos E esse episódio é É mesmo de cair para o chão É o do Trópico É o não sei o que é do Trópico de Câncer Que afinal é o Trópico de Capricórnio Exatamente É o reposado de Não sei o que é Que depois é de Alcaçuz Alcaçuz Eu não percebo quem é que gosta disso Mas esse ator Acho que morreu até recentemente Não foi? Sim, sim É o Philip Baker Hall Exatamente E teve um final todo emocionante E aqui no Seinfeld Ninguém aprende nada Toda a gente se calhar até fica pior no fim do que no início E se calhar é esse lado humano Rita Que também nos faz identificar tanto com o Seinfeld E voltar tantas vezes a ele Sim, sem dúvida E depois a quantidade de vezes que nós Lá está, nos revemos as situações da nossa vida Que conseguimos fazer um paralelismo para o Seinfeld E é isso mesmo Porque não existe uma moral em tudo Quer dizer, existe um bocadinho Mas não existe no fundo É mesmo a vida real Eram pessoas normais Mais ou menos Mas todos nós conhecemos pessoas assim na vida Sim, todos nós temos um bocadinho de cada personagem Exatamente, essa é a questão Na medida em que vamos envelhecendo Também vamos nos identificando com personagens diferentes A minha primeira personagem favorita era o Kramer Ah, era como eu Porque eu achava tudo aquilo muito explosivo e muito expansivo E hoje em dia eu identifico-me mais na... Nem sei bem qual é a palavra Do Jorge Castanza Naquele lado mais neurótico Em estar a pensar nas situações demasiadas vezes Ao mesmo tempo não usa o cérebro todo Como nós sabemos Mas o sai-me falar A não ser que não faça relações sexuais A menos que deixe de praticar Praticar Ele quando deixou de praticar Meu Deus, eu dano-se apenas usava esta folha de alface Eu adorei esse episódio Eu gosto Esse episódio é muito chique Quando a Elaine emburrece E o Jorge Castanza se torna mais inteligente Ela por não ter relações sexuais E ele por ter... Não, ela... Sim Não, ele não tinha relações sexuais E ela... Exatamente E ela o quê? Eu acho que ela também não tinha Ela também não tinha Porque estava com um médico a ajudá-lo A passar no exame de síntese Ah, ok A falta de sexo para um e outro Tinha efeitos diferentes Desculpa ter-te interrompido Sim, sim Mas é... Identificaste mais com a Constanza, sim Então nesse episódio Eu... Eu... Quando eles terminam passando a redundância a série Epá, esta malta não aprende mesmo nada E eles são o nosso lado mais... Mais livre ao mesmo tempo Porque muitas vezes dá-nos por nós a pensar As coisas que eles dizem e fazem Epá, mas só confessamos a duas ou três pessoas Do nosso ciclo mais próximo E de repente nesta série não estamos nesse ciclo mais próximo Isto não são boas pessoas São pessoas reais É, eles não têm sentimento de culpa, não é? Que é uma coisa que... Bom, que nós sofremos muito com a culpa Pelo menos... Cada vez menos, se calhar Eles têm, mas repara Quando de repente há um episódio Em que há um ar-condicionado Em que cai de lá de cima Em cima de alguém E eles pensam Se calhar vamos fazer de conta que não foi daqui Não, e por acaso há coisas que me chocam, não é? E depois há coisas que... E se calhar aproveito para dizer Quem nos está a ouvir e que nunca viu Seinfeld Por favor, pare de ouvir neste momento Porque eu vou dar um spoiler gigantesco Sim Mas a morte da Susan A noiva do George Foi uma... Eu lembro-me É daquelas coisas Há nomes de pessoas Há nomes de pessoas Que passaram pela minha vida Que eu já me esqueci Há nomes de familiares Que eu não sei Mas eu lembro-me perfeitamente De estar a vir da escola E entrar e chegar a casa E ver a Sico Radical E apanhar o episódio Em que a Susan morre E eu ficar de queixo caído Porque eu sei como é que é possível É horrível E como é que reagem assim, não é? O próprio marido Para mim o ponto mais inacreditável E brilhante desse episódio É a reação deles Quando o George chega e diz She's dead E eles começam uma vez Começa, salvo erro Exato, salvo erro O Sainte falou a dizer Dead, dead E depois a Elaine diz Qualquer coisa Jeanne, I'm sorry Como se fosse uma pergunta E o Kramer acaba com Poor Lily E é a melhor forma É pá, é tão Ao mesmo tempo É tão agressivo Para os sentimentos E depois vão à vida deles na mesma Vão à vida Mas depois como é que ele continua Não é? De ele dar uma forma De ter de estar ligado À ex-mulher De ter de fazer a fundação Dos pais acharem Que foi ele o culpado Há um episódio Que eu acho muita graça Que é Quando ele está o tempo todo A pensar Será que ele Ele a dizer Que achava que os pais O culpavam pela morte Da sua esposa E que há uma altura Em que eles dizem Sim, nós Há muitos Há alguns episódios Em que ele está A fazer altas Peripécias Para ver se descobre Se eles estão Se eles acham Que ele foi o culpado E depois no fim Eles dizem Ou seja E que ele continua Não é? Sim E eu acho Muito Bonito essa Bonito Enfim Mas a forma como Eles lidam com a morte Ajuda-nos também A lidar melhor Com a perda Não é? Não só porque estamos a rir Mas também pela Sei lá Pela leveza Sim Porque existe sempre Algo cómico Em tudo o que é Dramático Sim E eles ensinam-nos também Um bocadinho isso Não é que não é preciso Claro, as coisas são tristes Mas podemos rirmos delas Sim, mas lá está É também em que está A oposição do Seinfeld Em relação a outras sitcoms E já mencionaste o Cheers O Everybody Loves Raymond O Frasier Todas essas Que de cada vez Que há uma coisa dramática A própria sitcom Tem de assumir Uma posição dramática O que torna as coisas Um bocado chatas Eu acho Sim, sim E aqui não Aqui temos uma reação Muito mais fria Para permitir a comédia E é isso que resulta Quase psicopata Ou seja, nem sequer É uma reação Com a qual nos identifiquemos Acho que ninguém se identifica Exatamente E mesmo assim Ou seja, eles arriscaram Bastante Acham ainda mais para a altura E mesmo assim Foi muito bem aceito Isso é muito engraçado Sim, era exatamente isso Que eu estava a pensar Não é incrível Que uma série Que não tem exatamente Um lado confortável Tenha sido a mais lucrativa De todos os tempos Ainda hoje A série gerou Mais de 3 mil milhões de dólares Sim, exatamente E a série não é exatamente Uma bracinha confortável E demorou um bocadinho Demorou um bocadinho A arrancar Porque a primeira temporada De facto É uma história incrível E que mostra Como muitas vezes Na televisão No cinema No que seja As coisas são muito feitas De acasos E de pessoas que acreditam Quando mais ninguém acredita E havia um executivo Da NBC Salvo erro Acho que era mesmo O diretor da NBC Mas não tenho certeza Que ele era o único Que gostava Dos episódios Que tinham feito Os primeiros Do Seinfeld E foi por causa dele Que a série arrancou Com mais de uma segunda temporada E que mais pessoas viram E que aquilo chegou Onde chegou Porque senão Poderia ter A primeira temporada Podemos todos concordar Que estamos todos O Seinfeld Mas a primeira temporada Está longe Do que depois a série Se consegue tornar A terceira, quarta, quinta temporada Estão a palpar terreno Aliás Eu quando estou assim Pronto Eu quase Quase todas as semanas Vejo o Seinfeld Eu digo ouço Porque muitas vezes Também estou só a ouvir Há quem meta Sei lá As manhãs Para se entreter Eu meto o Seinfeld E é precisamente Eu costumo meter Da terceira Para adiante Sim Pois claro Às vezes esqueço Pronto Deixo um bocadinho A primeira e a segunda Em sambar Acho que na primeira e na segunda Há ali um ou dois episódios Interessantes Tipo aquilo Em que eles estão à espera De uma mesa No restaurante chinês Sim, sim Mas a partir da terceira A coisa torna-se Estratosférica Até porque as personagens Estão muito mais Consistentes Estão mais bem trabalhadas E depois a série Consegue a proeza Também de Se autoparodiar Mais para a frente Dessa própria Incerteza do início Eles arrancam Com um arco Que eu acho genial Que é fazerem a série Dentro da própria série Fazerem Como é que eles conseguem Ter essa ideia E depois manter Essa ideia com piada Durante uma temporada inteira Estás a falar De quando o George E o Seinfeld Vão propor Fazer uma série Que é muito parecida Com o Seinfeld O Jerry Com o Mordomo Exatamente Isso é Bastante brilhante Já voltamos à conversa Também temos outros fãs De Seinfeld Neste especial Fora de série As primeiras vozes Que vamos ouvir São de um casal Que tem um programa Aqui na Antena 1 A História da Música Maria João e Miguel Esteves Cardoso Que são grandes fãs Do Seinfeld Quando começaram a falar Do Seinfeld Eu fui logo Tive que ir Logo ouvir Porque na altura A série era Completamente revolucionária Eram pessoas normais Que não Eu lembro do que se dizia Na altura Que são pessoas Que não trabalham Que não fazem nada E que estão sempre Entrarem no apartamento Como se fosse uma peça de teatro E parecia uma série Uma peça de teatro Feita com dois gestões Portanto Uma falta de consideração Pelo público Etc Porque não acontece nada E é uma coisa baratíssima Era uma espécie Estética pobre Mas era ficar acordada Até tarde para ver Até às tantas Porque dava tardíssimo Sim Isso foi na TV Isso é muito depois Quando volta Veio para Portugal Veio para Portugal muito tarde Mas eu vi em Portugal Está bem Mas veio com a desconsideração total Não Mas foi o último país Que teve o Seinfeld Teve tardíssimo Uma vergonha E punham às quatro da manhã E não sei o quê Pois é O problema que nós temos Por ser portugueses Não Mas não era por às quatro da manhã Era às duas, três da manhã Que punham Era tardíssimo Era possível deixar Deixar o gravador Sim Gravar 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 Ter aquelas cassetes todas Sim Mas também ficar até às tantas À espera Muitas vezes E às vezes cheir à noite E chegar à casa E ver Vejo seguido Sim Sim Faço dois meses A ver E vejo seguido Já é quarta ou quinta vez Que faço Sempre a ver O que é que se perdeu E o que é que se É um exercício maravilhoso Não só isso Não só isso como O Larry David Também Este O Larry David Não se deixa repetir Tão facilmente Não Há episódios do Sino Há uns 12 13 episódios Que são imortais Vão durar São eternos Eu já vi sete vezes Oito vezes A maior parte dos episódios Não dão para ver Mais do que uma ou duas vezes Tem coisas Pronto Que já foram integradas Na É incrível Como aquilo atravessa Gerações e gerações E gerações E não acaba Não é Tanta gente Os atores Estão bem escrito A invenção Eu acho que é a melhor série De sempre Famílias inteiras Não é Já Porque são coisas do dia a dia Com que todos nós nos identificamos Sim 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 Por exemplo Eu já tentei ver o Friends Muitas vezes Eu não consigo ver Não Uma piruzada É porque o Sino É tudo que as outras séries não são É uma série violenta Muito individualista Em que as pessoas têm a coragem De ser como são E de desprezar o que despreza Muito violenta E muito subjetivista Eu gosto Eu não quero É uma coisa assim Eu não gosto de mulheres com mãos grandes Ou não sei quanto Em que todas aquelas opções São pela primeira vez Apresentadas E aquela em que o George Se lembra de uma resposta Não sei quanto tempo depois Tinha uma reunião E depois fica muito frustrado Passado não sei quantas horas Mas é que se lembra da resposta Que devia ter dado Sim Sim Em termos de atores Eu acho Tendo de vista a série toda Várias vezes O mais incrível É a Elaine O personagem da Elaine Uma pessoa não o que para As primeiras vezes Maria João e Miguel Esteves Cardoso Há aqui uma coisa Daniela e Rita Que o Miguel diz Que eu não concordo Que há 12 episódios Do Seinfeld Que resistem sempre Ou seja Que tu vês Não sei quantas vezes E continua a funcionar E os outros todos não E eu discordo Eu também Totalmente A partir da terceira temporada Eu acho que não deve haver Nenhum episódio Que eu não tenha visto Já mais de 2 mil vezes Também eu Já chegou ao ponto De ser um guilty pleasure Para mim Porque estou sempre a ver Ou seja Eu já vi Dezenas e dezenas de vezes Cada episódio Mesmo da primeira E segunda season Porque às vezes penso Ai estou aqui há tanto tempo Da terceira para diante Deixa-me cá voltar à primeira E volto tudo outra vez E não me canso É impressionante Não me canso Exatamente Depois torna-se confortável Estar a ver os episódios Tem esse lado De um sítio Que nós já conhecemos Mas eu percebo Ao mesmo tempo Eu se calhar Percebo o que ele quer dizer Porque se calhar Há 12 episódios Que são absolutas obras-primas E não há nenhum milímetro Que esteja ainda hoje Datado ou errado Se pensarmos em episódios Como o Marine Biologist Esse é uma top 5 Esse é um tratado É uma obra-prima De argumento Da ideia de setup e payoff Pá É inacreditável The sea was angry that day My friends Exatamente Estava à espera Não vou ser eu a dizer É absolutamente brilhante E esse é um daqueles Para mim Esse episódio Eu podia vê-lo todos os dias Eu continuava a ficar admirado Com a criação E com a construção Da própria E vocês sabem Que foi gravado à primeira Esse discurso do George Sim Eles tinham pouco tempo Era assim qualquer coisa Estavam no final Havia assim uma série Sim e a cara do Seinfeld É mesmo de espanto Por ele conseguir fazer aquilo Também à primeira Foi à primeira E acho que ele até Improvisou um bocadinho A forma como disse Aquilo não estava bem escrito Assim Qualquer coisa assim E o George Mas foi logo ao primeiro take Que ele faz aquele número incrível De sacar da bola De golfe E aquilo é um timing de comédia Absolutamente incrível Sim Logo à primeira Sim Foi tudo à primeira Acho que eles gravaram duas vezes Mas ficou o primeiro take Sim Aquilo foi escrito na noite anterior E o George E o Jason Alexander O ator Chegou lá com o texto Tudo sabido Mas era isso Também estávamos aqui A comentar em off Rita Que muitas vezes Eu penso numa storyline Do Seinfeld E penso noutra E penso que são De episódios diferentes Mas às vezes São do mesmo episódio E o Marine Biologist Isto é o caso disso Ou seja Quando o Seinfeld É bom De facto Não há mais Nenhuma sitcom assim Não há nada Que se compara A nível de qualidade E é impressionante E a forma como São feitos os episódios Acho que não existe Uma série Com este Com este Intrinsecamento Ah, intrinsecamento Disse bem Pode ser Pode ser Não, sabem Está tudo interligado Está tudo interligado Interligado Melhor Ou seja Tu puxas de uma linha E vem tudo atrás E todas as histórias Parecem Ao início Parecem independentes Mas todas se ligam E eu acho isso Formidável Não existem Em todas as séries Aliás Provavelmente Começou E é muito difícil De fazer Porque não parece Bom, às vezes Pode parecer Um bocadinho Metido a pregos Mas Não Ou seja Parece tudo muito natural Sim Todas se interligam mesmo Eu adoro também Aquele do Roasted Quando o Kramer E o Seinfeld Trocam de quartos Sim Ele tem aquele neão gigante Sim Eu adoro quando eles fazem Estas brincadeiras Também quando O The Opposy Em que o George Concella Muda Faz tudo ao contrário Ou seja Eles depois brincam É isso Ou seja Eles brincam depois Muito com os personagens E isso Sei lá Deixa-nos cada vez mais Rendidos ao Seinfeld E de facto É um prodígio de escrita Mas Eu sinto muitas vezes Que as pessoas Falam do Larry David E falam do Jerry Seinfeld E muitas vezes Se calhar Eu percebo Que a influência Do Larry David Foi muito grande No Seinfeld Mas eu também acho Que quando ele saiu O Seinfeld ainda teve Episódios muito Muito bons Talvez ligeiramente diferentes Do que quando Ele estava ao leme da série Mas caramba O episódio em que O Kramer Encontra os cenários Do Andy Griffith Esse é dos meus favoritos Esse é dos meus favoritos O Serenity Now Esses dois episódios São Da Merv Griffin Show É dos meus episódios favoritos Em que Lá está Em que De repente São todos Num talk show E a coisa vai Para ter mais audiência A audiência Ou mais interesse Aquilo vai Ficando cada vez mais Fica depois mais Sensacionalista Quando vão buscar A namorada Que eles andam a drogar Que é tão Politicamente incorreto Não é Drogar uma namorada Para brincar com os Brinquedos de infância Isso hoje não seria feito De certeza absoluta Aliás Esse episódio é daqueles Que continua A deixar as pessoas Às vezes um pouco desconfortáveis Eu chorei a rir Nesse episódio Eu chorei mesmo E depois há um blooper Muito engraçado Também desse episódio Em que É o Kramer A beber No intervalo Uma cerveja Até ao fim É a cerveja Ou uma água E a rota E eles todos riem Agora não sei Se é um blooper Ou se chegou mesmo A entrar no episódio E cortam Na altura em que eles riem todos Ok Por acaso Agora não tenho a certeza Não estou Recordando Mas é dos meus episódios Eu acho até Quando o Larry Portanto o Larry David Saiu para aí na sexta temporada Na sétima Na sétima E embora eu adoro O Larry David E é engraçado agora No Carbo de Entusiasmo No último episódio Fizeram como se fosse o último episódio Do Sainte Exato E eles dizem Ah era assim Devia ter acabado Pronto E eu acho que Uma das minhas temporadas favoritas Até é a oitava E a nona E eu fico sempre triste Ao perceber Que o Larry David Não escreveu Estas temporadas E são muito boas Eu revi O Seinfeld Todo no início deste ano E fiquei mesmo Muito surpreendido Com a temporada 89 Porque há muita gente Que diaboliza Essas temporadas Porque não tem o Larry David Mas há tantos episódios bons É incrível É incrível Mas não é só de escrita Claro Acho que a escrita Faz uma boa parte do Seinfeld Mas se não fossem os atores Acho que não veríamos a série Tantas vezes Já falámos do Jason Alexander Já falámos do Michael Richards O Kramer Que agora lançou uma autobiografia Que eu tenho muita curiosidade de ler A sério? Exato Chama-se Entrances and Exits E ele anda a fazer entrevistas Um pouco por todos os programas De televisão norte-americanos E em todos fala daquele Fatídico momento Em 2006 Em que ele se passou Mas que eu quase recalco Sabes? Porque eu gostava tanto do ator E de repente ver aquilo Mas pronto Fala assim Em que ele se passa Contra o público E começa a ser extremamente racista Não se percebe muito bem porquê Não é? Ele passou-se Virou Sim Mas é engraçado É engraçado Quer dizer É interessante vê-lo A falar disso hoje Pois E não é uma pessoa Quer dizer Já passaram quase 20 anos Entretanto Foi um momento Em que ele se deixou levar Pela raiva E que de facto Pronto Marcou-o para sempre Não é? Mas acho que E ele próprio diz Ele próprio diz Que ele se cancelou Ele se cancelou Ele próprio Ele quis desaparecer Ele não quis Fazer parte De aparições públicas A maior parte do cast Do Seinfeld Acabou por não ter Uma grande carreira Pós-Seinfeld Sim Acho que O único exemplo Exatamente É a Julie Dreyfuss Que fez o VIP E fez uma série de coisas E também podemos dizer Que o Wayne Knight Newman Ainda se foi safar Eu estava a pensar Só nos quatro principais Sim Mas o Michael Richards Pronto Esse episódio É muito, muito infeliz Mas enfim Também ao mesmo tempo Deixa um bocadinho Ao critério de cada um Se nós damos ou não Uma segunda oportunidade À pessoa Porque a gente tem direito A ter um momento Menos feliz Imaginem, não é? Se fossem filmados Quando se estão Quando, sei lá Quando têm uma discussão Gigantesca com alguém E dizem coisas fora Que não acreditam Ou que estão A culpa doente fora De si, não é? Pronto Foi um azar do caralho Na altura Todo esse Exato Todo esse Todo esse acontecimento Foi É pá Acho que foi mal explorado E mal apresentado Porque depois daquilo acontecer Há uma espécie De uma desculpa Em direto Em que está o Seinfeld A entrevistá-lo Sim, sim Ele é super profissional Exatamente Eu acho que a biografia A autobiografia É capaz de ser interessante Por causa disso Pelo que lida Algumas críticas Ele vai a fundo Não só a vários momentos Do Seinfeld Como também Antes do Seinfeld Que ele fez Outros programas de humor Mas Já foi lançado Já foi lançado Foi lançado nos Estados Unidos Não sei se cá Vai chegar Vamos ver se já está disponível No digital Olha No cubo Vou fazer isso também Mas já falámos Do Philip Beckerall Também Com o Mr. Bookman O Jerry Stiller Como o pai Minha personagem preferida Eu adoro aquele homem E não sei se vocês se lembram Mas ele era para ser outra pessoa E foi Chegou a ser Sim Chegaram a gravar Um episódio com ele Mas felizmente O pai do Consenso Sim O pai do George Sim Eu acho que aquela pessoa Eu espero que os meus pais Não estejam a ouvir isto Mas Eu quando vejo os pais do George E os pais do Seinfeld Eu junto-os E vejo os meus pais Eu hoje Ali A personalidade Eu agora estou muito curioso Para perceber Se a tua mãe algum dia Te recebeu em casa A dizer Se eu chego a casa E está o meu filho A tratar-o por mim Como um quarto de diversões Não Não Isso nunca aconteceu Mas esse episódio Também é curioso Porque foi Foi muito polémico E ainda hoje É impressionante Como conseguem Nunca dizer a palavra Masturbação Para falar de masturbação Verdade É incrível Nessa temporada Há dois momentos Que acho brilhantes Há uma rima Muito, muito boa Que há um episódio Em que o George Vida está a mãe no hospital E é nesse Do Contest Tem que ao lado Estão duas mulheres A dar banho Uma à outra E vê-se pelas sombras E ele está a tentar Conter-se Para não se masturbar E passado uns tantos episódios É o que é Para não ficar assim Para não ficar chito Exatamente Não ia começar De repente ali ao lado da mãe Oh mãe Dá-me só um segundo Agora vai ter que ser É que ela ficava chocada E passado uns quantos episódios Num daqueles episódios Que também é dos meus favoritos Que é o The Outing Que é um episódio Em que uma jornalista Deduz Que o Simon E o George Têm um caso São um casal Ele volta a visitar a mãe E exatamente a mesma coisa Acontece Mas com dois homens A dar banho Um ao outro E o George Não consegue Disfarçar o olhar E esse tipo De rimas Que existem também Entre os episódios É outra das coisas Que eu acho incríveis É a mesma coisa Com E estávamos a falar Do Philip Baker Hall Falamos do pai Do Costanza Há um leque De secundários Desde o Maestro Ao Jay Peterman Há uma série De secundários Incríveis O Uncle Leo Sim O Uncle Leo Muitos bons atores Para além de todo O rol de atrizes Que fazem De namorada Do Sainte São muitas São muitas E algumas Sim algumas Por acaso Agora lembrei-me De uma Que é namorada Do Kramer Que é Sarah Silverman É verdade Que acho que Aquele não correu Muito bem De acordo Com o que ela diz Acho que o Kramer Ficou muito irritado Com ela Por não fazer as coisas À primeira Ou à segunda Acho que sim Bem ele era mesmo Era muito metódico Era mesmo um raificido Mas há Há bloopers Em que Por exemplo A Julia Louis-Dreyfus Está sempre a partir a rir Sim E o Kramer fica chateado Ele diz Pá Então Bora lá Para com isso E depois fica chateado Porque já não sai tão bem Como Como tinha sido E ele está a fazer coisas Tipo Entra por uma porta adentro Esbardalha-se no meio do chão E ela risse E ele Vou ter que fazer isto outra vez Vou ter que dar cabo das costas E aquele do gato Que também Há alguns episódios Que me fazem impressão E às vezes eu passo à frente É aquele do cão Em que raptam um cão E o do gato Apesar de tudo Quando o gato Fica sem dispensador de comida Mas isso eu até gosto E há um blooper muito conhecido Que é a Elaine E o Kramer Não é? Ali agachados Para dar o fiambre Ao gato Do it quickly E ela está sempre a partir-se a rir E nota-se que ele fica chateado É, na altura ele diz I'm gonna hit you I'm gonna hit you With a 2x4 Que é a mesma coisa que dizer Vou mandar uma cacetada Com um pedaço de madeira Mas pronto Sim Eu imagino que ele não tenha De facto feito isso Ah, os atores Outro episódio também E desculpem Mas de facto Isto uma pessoa começa a pensar E vem uma série deles O da caneta O da caneta Da astronauta Que escreve ao contrário Também é dos E também foi dos episódios Que eu à primeira vez que vi Não percebi a referência Do Stella Stella E depois mais tarde Porque eu achei O que é que a Elaine está a fazer? Sim, muito bem Não, mas isso é ótimo Porque leva-nos a outra coisa Que é a quantidade de referências E a forma como as referências À cultura pop E mesmo cinematográfica Maybe the dingo ate your baby Exatamente Aquele episódio Em que ele vai ver Lisa Schindler E está no comilance No cinema Enquanto está a ver Lisa Schindler E o English Patient Exato O JFK Epá I hate it Eu acho tanta graça Eu às vezes meto Só algumas partes Da Elaine A reagir a coisas Por exemplo Há uma Que eu me lembro muito Agora no meu trabalho Sempre que alguém faz Antes há bolo Eu não sei se ainda estou Se estou confortável Para meter um dia No nosso grupo Lá no observador A meter no nosso grupo A Elaine a falar De que está farta Dos bolos de aniversário Sempre que alguém faz anos Sempre que alguém está doendo Se despede Bom Atenção Falando da Elaine Eu já emulei Aquela dança Que ela faz Sim Em muitas noites Portanto Eu sinto que aquilo Me inspirou Para toda a vida Passou a ser a minha Personagem favorita Sim Começou a ser um grammar E depois rapidamente Passei para a Elaine Isso é uma personagem Que de facto ganha Ganha de cada vez Que se volta Sim Mas além das referências À cultura pop Há as referências Que eles criaram Que nunca existiram Como filmes Como o Prognosis Negative Rochelle 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 A Journey from a Woman From Milan to Minsk Eu durante muito tempo Pensava que isso era real E cheguei a pesquisar Na internet Rochelle Rochelle Mas não De facto não havia Criaram todo o mundo Já voltamos à conversa Agora Quem também é um grande fã E esta é um pouco Óbvia que assim fosse Quem é um grande fã Da série É o Nuno Marcle A primeira vez Que vi o Seinfeld Foi num artigo de jornal Que dizia Esta noite vai estrear Esta série Que é um fenómeno Na América Vai estrear na TVI Muito tarde Muito tarde mesmo E eu pensei Epá Eu persinto que isto Ou seja Não havia A internet não estava desenvolvida A um ponto Em que nós sabíamos O que é que as coisas eram E fui ver aquilo Nessa mesma noite Epá E fiquei completamente louco Com aquilo Sobretudo Por essa coisa nova Que é analisar A minúcia dos dias Epá As micro coisas Há logo uma piada No primeiro episódio Que eu achei muito perspicaz Sobre o facto De alguns botões de camisa Exato Há uns que são muito acima E outros são muito abaixo E pronto Se deixas o de cima aberto Ficas com o peito Toda à amostra Epá Isto é um exagero Então vou fechar o de cima Mas fica demasiado fechado E eu pensei Epá Esta é uma série para mim Estas micro coisas E abriu-me o espírito Para eu pensar No mundo Com essa minúcia Foi muito didático Nesse aspecto Eu sei que é uma escolha difícil Mas há algum episódio Preferido para ti? Epá Há muitos Muitos Eu gosto muito Do Da Puffy Shirt É ótimo Epá E é um bocado clichê Mas o Supnazio Eu acho que é um monumento Da comédia Epá Como o sketch Do Papagaio Morto Dos Monty Python Ou qualquer outra coisa assim É um monumento Também adoro Aquele em que eles estão No parque de estacionamento E não encontram o carro Epá Porque nunca ninguém Tinha feito nada Sobre esse tema específico E o facto daquilo Serem tempo real Se não me engano Epá É estrondoso Sim, sim É incrível E a pergunta também Que toda a gente Até hoje nunca se decidiu É quanto ao final Tu gostaste ou não gostaste Do final? Eu percebo exatamente Porque é que as pessoas Dizem que aquele final Não resulta E acho que eles também percebem No entanto Eu acho que uma coisa Que o Kerber e o Enthusiasmo fez Foi quase fazer uma correção Daquele final Acho que as duas séries Acabam por se complementar No fim E achei isso maravilhoso Portanto eu acho que o fim Podia ter acabado melhor Eu acho que o que se passa Naquele final Acho eu Não sei Refletindo assim Sobre a coisa agora A esta distância É que eles habituaram-nos A uma coisa quase realista Sobre o dia-a-dia E o final De repente transforma-se Em uma espécie de desenho animado Em que eles são julgados E são presos E fica-se tipo Ok, há algo estranho Aqui a passar-se Epá, mas Com esta distância toda Eu até do final já gosto Sim, sim, sim Gosto menos das coisas Que ele tem dito ultimamente Acho que o Sinifel Se transformou num Epá Num tipo furioso Com a vida Old Man e Al Zed Klaus É, está nessa fase Está nessa fase Epá, infelizmente Nuno Markle A trazer uma referência Do Sinifeld Que nós ainda não falámos aqui Que é o Supnazi Também é um episódio No Sup For You No Sup For You Que também É impressionante A quantidade De participações especiais Que o Sinifeld tem E que são todas muito boas Temos também Por exemplo Aquele amigo Que é dentista E que se torna judeu Que é o Brian Cranston Aliás Há vários atores Do Breaking Bad Que entram no Sinifeld A Skyler também Entra Ah, pois é A Skyler Pois é E o Bob Odenkirk Também é um namorado Da Elaine Às tantas Se não estou a erro Agora não estou a ver Quem é É o Sol Ah, o Sol Sim, sim Pois é Não é o médico É o que está a tirar Acho que é esse Está a tentar tirar O curso de medicina Sim E está sempre a falhar Sim Quer dizer muito Mas já agora Também Há pouco falaste Daniel Das namoradas do Sinifeld Que de facto São demasiadas Mal Mas isso também Eu não consigo Lamento Eu não consigo perceber Porquê que tantas mulheres Estariam interessadas Por aquele homem Não consigo perceber Porque é uma TV show Sim E é ele um dos argumentistas Não é Exato Ele aproveitou Não Não vou dizer que ele se aproveitou Mas sabes que houve uma altura Em que o Sinifeld Foi considerado The sexiest man in America Epá De facto o mundo era muito diferente Dos anos 90 Eu senti alguma esperança Porque eu li uma fase Em que o meu cabelo e o do Sinifeld Tinham algumas parecenças Ui E eu achava que aquele penteado Me ia trazer sucesso Na altura não trouxe Mas pronto Mas a vida é feita de aprendizagens Mas isso faz-me lembrar Que muita gente Critica o Sinifeld Por o próprio Sinifeld Não ser um grande ator Mas eu acho que isso é Um dos gozos do Sinifeld Que é O facto dele se rir E o facto de ele ser Uma espécie de Oposição A toda a loucura Que está à volta dele Por ser uma pessoa Que não consegue Entrar naquilo Da forma como os outros conseguem Acaba por fazer a série funcionar melhor Não sei o que é que vocês acham Eu não acho que seja mau o ator Eu acho que ele está a fazer de si próprio Portanto acho que até está a fazer bem Claro que não é extraordinário Sim, mas tem aquela voz Às vezes É demasiado Mas eu a gosto disso Eu também Eu também É tipo quase pavloviano Eu ouço aquilo e reajo logo E a forma como ele entrega Algumas falas É inacreditável A new wanna be my late Tech Salesman Aquilo é difícil De fazer daquela forma Acho que essa foi improvisada Acho que essa linha de algo Foi improvisada Esse episódio também é muito engraçado É incrível Quando ele sai da casa Ele vem no correr O Paddy Também não falamos do Paddy Que é um belo Que é o melhor namorado da Elaine O tipo que fica a olhar A olhar para o nada Quando estás A pessoa mais seca de sempre Mas que de repente Pinta a cara Quando existe um jogo Sim De hockey no gelo Que é uma coisa Que eu não percebi Que é forte lá Sim As coisas relacionadas Com o desporto Também são muito engraçadas Sim O Keith Fernandez O jogador de beisebol Que entra naquela tal paródia Do JFK Que tu estavas a falar Daniel E também é logo no início Se não é na segunda É na terceira temporada E é das primeiras Vezes que eu me lembro De ver o Seinfeld Quebrar algumas barreiras Até mesmo estéticas Que a série tem uma coisa Muito estanque Normal De série multicama Em estúdio E de repente Aí tem aquelas imagens Como se fosse a fingir Que é arquivo Em que o Kramer Aparece a mandar Umas carreta E aquilo tudo É muito bem feito Para lá ter muita piada Eu também adoro O The Betrayal O casamento indiano Sim Que é um episódio ao contrário Exatamente Foi a primeira vez Que eu vi Algo assim Um episódio feito Te traz para a frente Sim Até os créditos finais Aparecem no início Aquilo na altura Deve ter sido estranho Ver aquilo Quando saiu Vamos só ouvir Mais uma participação A última Desta vez De uma voz Da Antenão e da RDP Internacional A Karina Jorge Que descobriu Seinfeld De uma ponta à outra Há muito pouco tempo Estriou em 89 Eu tinha 3 anos Nesta altura Estriou nos Estados Unidos Mas em Portugal Só muito depois Ora Em Portugal já foi muito depois E eu apanhei na TVI E ia vendo muito Aos bochechos E aos poucos Justamente na TVI Ou seja Eu ia e seguia a coisa Muito superficialmente Até porque eu não ia entender Verdadeiramente A essência daquilo E dava muito tarde Não é? Quer dizer Uma carência Tardíssimo Xixi e cama E acabou Não havia cá Espaço para isso Ou seja Eu nessa altura Não estava ainda Dentro disso E para te ser sincera Eu só vi A série inteira Há uns 2 anos Ok Na Netflix? Na Netflix Está aqui Vou ver Agora sim Vou ver isto tudo inteiro E bora lá E foi a melhor coisa que eu fiz Porque a verdade é Tu já tinhas passado ali Um determinado patamar Da tua vida Em que começas a entender Algumas coisas que ali estão Porque aquilo não é Bom É a série sobre nada Mas a questão é que é sobre tudo E tu começas a entender Algumas inseguranças Ou tu não conseguiste Arranjar alguém Ou tu de repente Precisares de uma casa Para viver Não conseguiste viver Com colegas de casa Sei lá Há ali tanta coisa Para explorar E portanto Foi fixe ver Só nessa altura Porque entendi Algumas coisas Quando viste a série toda Custou-te passar pelo início Porque o início Aquilo ainda está um bocadinho A perceber o que é que vai ser Não é só Passado uns episódios É que a coisa arranca Quase em modo cruzeiro Eu acho que é uma coisa Meio universal Não é? Custa-te passar ali Esse bocadinho Ainda estás realmente A perceber Sobre nada Como assim Sobre nada O que é que Esta gente está aqui a fazer Quem são eles Como é que de repente Eles surgem na vida Uns dos outros E que dinâmicas São estas agora E o que é que vai acontecer A partir daqui Mas eu acho que depois O encanto Está aí Não é? Tu passas ali Aquele cabo da boa esperança De entender O que é que vai acontecer E depois entras Na onda E vais A parte do stand-up Realmente se calhar Hoje em dia Já não se sabe Assim tão bem E algum episódio Preferido Se calhar É uma pergunta difícil Olha Eu não tenho episódios Favoritos Eu tenho momentos favoritos Alguns deles são clichê E que toda a gente gosta Eu levo muito a sério Aquela cena da dança Da Elaine Porque é assim Vamos lá Eu gosto de dançar Estás a perceber Mas eu não sei Se sou a maior do mundo A dançar Mas quando danço Num evento qualquer Ou numa situação dessas Eu danço à minha maneira Não é? Eu faço só acontecer Portanto Eu acho que Tens medo que a reação Das pessoas Seja igual À que tem a Elaine Fazer aqueles movimentos Não tenho Nesse não tenho Sabes que eu não tenho Porque eu sou um bocadinho Assim Eu faço o que faço E esteja quem estiver Mas é aquela coisa De tu te libertares Eu não quero saber Se são a gozar comigo É assim que eu danço Mesmo que tenhas ali Movimentos meio estranhos E eu acho que a beleza Daquela cena É mesmo isso Ela libertou-se Ela está a ser ela própria E querem, querem Não querem Não ponho na borda do prato Percebes? Portanto eu acho que Isso é muito engraçado E depois Há ali situações com o George Com as quais eu me identifico muito Porque ele de facto é trapalhão Mas ele é muito rebugento Sim Sabes? A beleza do George é isso Todos somos um bocadinho o George Há quem diga Que quando tu és mais nova E vês o Seinfeld Gostas do Kramer E quando cresces Gostas é do George Exatamente Eu continuo a gostar do Kramer Mas a questão é Não Eu sou muito o George Em determinados momentos da minha vida É só Deixem-me só em paz Não, eu não quero Atender o telefone Não, eu não quero Estar com essa pessoa Não, eu não quero Comer isto Portanto eu acho Eu acho que é isso Eu não tenho episódio Eu não costumo ter episódios favoritos Até porque é difícil Porque eu sinto Sempre que eu penso no Seinfeld E agora apanhar de vez em quando Outra vez na televisão Eu acho sempre Que há uma cena De um episódio E depois vejo Que há três ou quatro momentos De um episódio E que eu acho que são De episódios diferentes Porque aquilo Quando é bom É mesmo muito, muito bom Eu acho que é isso Portanto não tenho um episódio favorito Tenho vários momentos E depois podia lembrar-me aqui de outros Mas eu acho que é isso É a rebugice E depois o libertar-me E ser eu própria E é isso Mas já agora Já que viste a série toda Muito recentemente Também tenho de perguntar Em relação ao final Que ainda hoje divide as pessoas O que é que tu achaste Eu gostei muito do final Eu também não percebo a questão Não é? Não Quer dizer Como é que tu poderias acabar aquilo? Eu acho que as pessoas Falam muito sempre Dos finais das séries Primeiro quando estão a vê-las Enquanto elas estão a ser feitas E saem ao momento Não é que não é o caso Do Seinfeld agora Já toda a gente sabe Como é que aquilo ia acabar Pelo menos E eu acho que as pessoas Põem sempre tanta expectativa Nos finais Que depois não aproveitam só E do género Ok É um bom final Deixem estar Isto sempre foi assim Houve sempre aqui coisas Meio nonsense Portanto o final Também tem de ser um bocadinho Não vamos analisar assim tanto Respeitem só A criatividade É um bom final E eu veria o último episódio Às vezes que fossem necessários Justamente por isso Não têm inveja Não gostariam de estar no lugar dela De descobrir só agora E começar a ver tudo Não é bom? Sim Eu lembro muito bem Da primeira impressão Que o Seinfeld me trouxe Mas ao mesmo tempo gosto De sempre lá voltar E sempre sair satisfeito Porque há muitas séries Que tu não tens isso Ou há séries até que tenho medo De voltar a ver Por causa disso Porque acho que não vou ter Mas talvez porque Como o Seinfeld está muito presente Não é? E é leve Não é? É leve Trata de coisas Assim de securiqueiros Eu tive uma experiência recente Em que tentei Digamos Introduzir a série A alguém E não Obtive uma boa reação Mas foi por causa Dos primeiros episódios? Não Ah pá sim Começámos do início Eu disse Isso é uma série de comédia De sempre Tens que ver e tal E passámos ali Umas boas 15 horas Em que nada aconteceu A nível de gargalha Eu estava a marrer de tudo É horrível Sim eu percebo E de repente Percebeste Olha eu chego ao ponto O meu marido não é Grande fã do Seinfeld E é um assunto proibido Ele não pode dizer isso Claro Era isso que eu ia dizer Eu não quero saber Como é que esse casamento Não se mantém Pedro nós não E depois quando Se ele diz Às vezes ele provoca-me E também faz isso com o David Bowie Provoca-me e diz-me Coisas más sobre eles Mas só para me chatear E ele diz Não faças isso Acabou-se É super proibido Pronto e é isso Sabe mas Mas comigo foi Mas olha Daniel Eu acho que devias Insistir mais um bocadinho Porque Não 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 Agora já não quero A minha namorada Foi A minha namorada foi Eu primeiro comecei Por lhe mostrar Alguns episódios Que gosto muito Um deles também É o Festivas Lá está For the rest of us For the rest of us Lá está Isto uma pessoa começa E não consegue parar Mostrei-lhe esse Mostrei o da biblioteca Mostrei a caneta E a reação foi zero Então depois Começámos a ver A série do início E ela ao início Não estava a gostar Mas quando Na terceira temporada Começa a perceber a coisa E a arrancar Tem fé Essa pessoa tem fé Essa pessoa hoje Acha que é a melhor sitcom De sempre Ah que bom Tomas para ela Portanto Dá para converter as pessoas Condescendentes Nós estamos a ter Os super nazis Muito bem Conseguiu ultrapassar O defeito dos outros E tudo bem Nós temos de aceitar Quem não gosta Não é? Não É porque é muito difícil É um assunto primito Eu acho que o Seinfeld Tem algo para toda a gente É só isso Tu podes não gostar do Seinfeld Mas podes gostar de Elaine Ou podes gostar do Kramer Eu acho que isto não foi pensado Mas cada personagem Tem um tipo de humor Diferente Sim Ou seja Se tu gostas de uma coisa Mais física Tens o Kramer Se gostas de um humor Até com um lado Mais feminista E aos olhos de hoje em dia A Elaine é uma personagem Bastante progressista Para a altura Tens a Elaine Se queres um Woody Allen Gordinho com óculos Não Mas gordinho careca Tens o George O George O Jason Alexander Contou que Quando fez a audição Para o Seinfeld Ele estava a fazer Uma imitação do Woody Allen Exatamente Não faças isso E depois tens o Jerry Se quiseres um comediante Mais standard Se calhar Mas que tem imensas Quando ele começa a depilar Se depila o peito todo Quando ele tem a puffy shirt E não gosta Quando ele não se lembra Do nome da rapariga Mas rima com a parte sexual Não Mas com a parte feminina Ai, como é que é? Que a coisa acaba por ser Uma parte sexual Mas E vocês sabem como é que ela se chama? Isso é daqueles episódios Em que eu vejo E esqueço-me sempre do nome dela É Dolores A Dolores Mas qual é a parte Que rima com o quê? Com que parte feminina? Com clitoris Ah, pois É uma rima um bocado forçada Foi para isto Foi para isto Foi só para isto que vi esta Ainda já valeu a pena Eu sempre assim Mas caralho Isto rima com o quê? Não há nada melhor do que Malva E ela já não Mas deixem-me só dizer Isso não é um nome, amigo Por falarem Woody Allen These pretzels Are making me first Isto é indesgotável De facto É indesgotável Pois é, pois é Mas já falámos Do lado do stand-up No Seinfeld Mas Rita Tendo eu conhecido A tua pessoa Através do stand-up Pergunto-te como é que está Essa relação Com essa nobre arte Hoje em dia Olha, eu acho que o Seinfeld Poderá ter sido o responsável Por eu me ter interessado Por comédia Apareceu numa altura Da minha vida Em que Acho que o Seinfeld Estreou cá em 98 Não foi? Talvez sim Mais ou menos nessa altura E eu estava a lidar Chegamos sempre a tempo das coisas Quando já estão a acabar Mas passou a ser Muito terapêutico O stand-up Para mim Ou seja De forma de lidar Com o luto Pronto Assim De forma genérica Acho que É o que eu receitaria A qualquer pessoa Que está a passar Por uma fase má Ou por uma perda Porque é de facto Terapêutico Não há outra forma De o dizer E a comédia Passou então A estar ligada Muito a uma forma De lidar melhor Com as coisas Com as coisas Que mais me gostavam Ou com alguns problemas E foi assim Que eu entrei Que eu me interessei Pela comédia Por causa do Seinfeld Mas ainda assim Agora está em stand-by Ou seja Já não faço há algum tempo Lembro-me de ter feito A última vez que fiz Acho que até gostei Mas houve outra Que não gostei Lá está É muito bipolar A minha relação Com o stand-up Não é algo Que eu Que eu adoro fazer Quando corre bem É espetacular Quando não corre Quero morrer Pois Percebo essa sensação Percebo essa sensação E este Estado limite Faz-me Fugir às vezes A sete pés Ou seja Se calhar é porque Não estou confortável Mesmo E estou confortável Em Meter humor Noutras formas De comunicação Ou seja O stand-up Não tem de ser A única forma De comédia O que eu quis sempre fazer Na verdade Foi uma sitcom Nem era propriamente Stand-up comedy Só que acabou por E se ainda Já desististe Dessa ideia Não desisti Mas continuo assim Também em stand-by Pronto Agora interessa-me Por outras coisas também Lá está Eu acho que Dá sempre para meter Comédia E ter humor Em tudo o que nós fazemos E só ajuda Eu gostava Em tudo mesmo Desde Lá está Desde as coisas mais terríveis Algo mais leve Eu gostava que o Seinfeld Também tivesse A mesma opinião que tu E tivesse deixado Fazer stand-up Porque Enfim Às vezes é muito fraco Mas Nem vejo Eu vi o último especial Do 23 Hours to Kill Em geral Eu não tenho visto As últimas coisas Do Seinfeld Nem 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 Stand-up Nem as próprias entrevistas Que ele tem dado Ah sim Isso também é um Está a começar a soar A um velho conservador Reacionário E pronto Está tudo bem Não me estragas A ideia que eu tenho Porque ou seja Não me vai estragar Porque para mim Essas coisas Não se misturam Eu acho que ele Nunca me entusiasme Teve muito bem Eu achei-lhe muita graça Por exemplo Quando ele fala Dos sotaques Vocês sabem Como é que se fala Não é já Por que não usam O sotaque Tipo sem sotaque Não sei lá Achei muita graça Aquelas coisas Nós pensamos Mas não dizemos Mas já agora Já que falas do Kirby Há bocado mencionaste O final do Kirby Ser Estar a espelhar O final do Seinfeld Pergunto-vos O que é que vocês acham Do final do Seinfeld Ou seja Que há muita gente Que não gosta Eu assumo Eu gosto muito O final Que outra maneira Que poderia haver Para acabar aquilo Uma coisa muito emocional Não Não ia ser Completamente idiota E acho que esta é uma maneira De lá está Dar até Uma certa vingança moral Naquelas personagens A dizer que Eles foram os idiotas O tempo todo Vá Foram para a prisão Na prisão mais cartunesca Do mundo Mas foram para a prisão Sim Aparecem quase todas As personagens Dos episódios Incluindo o advogado Também é muito engraçado Eu em relação Ao último episódio Não o vejo como Algo muito marcante Ou seja É mais marcante Outro episódio Qualquer Do que propriamente O final Sim Mas como final Achas um mau final Acho que não haveria Uma boa forma De o fazer Custa-me que eles Tenham ficado lá Um ano Acho que era um ano No mínimo Sim Mas é difícil Fazer um final Que tenha algum tipo De peso Numa série Que se marca Também por não ter Qualquer tipo de Ou pelo menos Não ter muitas Linhas condutoras Não há uma progressão Estas personagens Não aprendem nada Lá está No learning Portanto é como é Que tu vais criar um final Em que de repente Subvertes isto tudo E de repente Ah ok No final Eles aprenderam imenso Não há forma Eles irem presos E eles terem que Responder por toda A borrada Que fizeram nos episódios Anteriores É a única coisa Mais ou menos Enfim Que conceptualmente Pode fazer sentido Mas é uma série Onde as personagens Não crescem E eles não crescerem É a piada da série Sim verdade Nós estamos sempre A saber quem é Que vamos encontrar Até porque a maior parte Das séries Assim duradouras E marcantes Acabam com casamentos Com uma gravidez Com happy forever E é porrada Mas é que não é só uma É um bebê Depois há um casamento Depois há outro casamento Depois há outro bebê E depois 14 temporadas depois Já toda a gente casou Já não há mais ninguém Para casar Vamos acabar isto Agora imaginem Que se estivéssemos aqui A falar de uma série Que tinha muita graça Mas de repente No fim inventou Uma história Em que o Jerry E a Elaine se casam Pois Sim Eu acho que havia Essa esperança Não é ali no avião Ela esteve quase Quase para dizer I always love New York E também Outra coisa engraçada Do Fidal É que acaba Como a série começa Ou seja Aquela conversa Dos botões Do botão de cima E do botão de baixo E isso acho que é uma boa É uma boa Bocadinha de rabo na boca Para fechar o ciclo Não sei se tem mais Alguma coisa a acrescentar Em relação ao Seinfeld Amo o Seinfeld Ainda não tinha Percebido isso E já foi A única coisa a acrescentar Ou seja Estamos para aqui A falar, falar, falar Mas Iada, iada, iada Vamos ver a série E eu cheguei A fazer uma viagem Cheguei a ir a Nova Iorque E quis mesmo Ver o local Ou seja Onde era gravado Não era onde era gravado O suposto O diner O suposto diner Sim Só que lá dentro Não tem nada a ver E é aquela Tanto que seja igual Mas de fora era E era o que importa É o que importa E vale a pena também Fazer às vezes essas Para nos sentirmos mais Quentinhos Fazer assim uma viagem Ou outra Só para visitar os sítios Por onde o Seinfeld passou Mas já agora também Há bocado estava a falar Do stand-up do Seinfeld Não sou grande fã Do stand-up do Seinfeld Mas gosto muito De uma moda recente Em que pessoas Que vão a espetáculos Do Seinfeld Tiram uma foto Do palco Com um dispensador de pés Ah sim Pronto, mais um episódio Esse também Esse é uma premissa Tão idiota Mas tão real Que é aquilo que nos faz Rir assim do nada E é maravilhoso É maravilhoso Então se calhar Ficamos por aqui Obrigado Rita Caruana Camarneiro Obrigada por convite Convidada deste fora De série especial À volta do Seinfeld Também ouvimos A Maria João e Miguel Esteves Cardoso O Nuno Markle E a Karina Jorge Daniel Mota Eu e tu Voltamos em setembro Não é? Agora é que é Agora é que se vão Para as férias Deste podcast O Seinfeld em Portugal Está disponível na Netflix E passa diariamente No canal Star Comedy Serenidade para todos E até à próxima Até à próxima Tchau Tchau Tchau